Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida Real. Galera, é o seguinte, tô gravando em live, mano, se você quer assistir as lives, já sabe, né, baixa o aplicativo da Animo TV e me siga lá, mano, pode crer? Hoje mesmo eu fiz um episódio de 1h10 só de Vida de Jovem, ao vivo, mano. Então eu tô fazendo isso em live, beleza? Então se você quer acompanhar as lives, quer assistir Vida de Jovem ao vivo, mano, quer assistir as gravações de Vida Real, gravações de outras paradas, vocês fazem o seguinte, me siga lá na Animo pra dar aquela fortalecida, beleza? E aí, deixa o like aqui no vídeo, mano, aqui no YouTube, beleza? E se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E é isso aí, rapaziada, eu conto com todos vocês, o canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima. Rapaz, a melhor hora do dia, do dia não, né, do nosso serviço, é quando o chefe fala, vai fazer uma ronda na praia lá pra ver se tá tudo em ordem. Mas, irmão, além de a gente ficar vendo aqui altas paisagens, né, como você me entende, tá ligado? Aquelas paradas bem chamativas mesmo. Tô ligado. Além de a gente ficar vendo essas paradas aí, mano, a gente fica se clamando, parece que a gente nem tá trabalhando, tá ligado? Pois é. A gente fica de boa, mas vamos lá pra viatura lá. E aí impõe respeito, né? É, impõe respeito porque, ó, arma no coldre, tá tudo certinho, tá ligado? Tenta a sorte pra tu vir. Então é o seguinte, mano, a gente vai ali agora, infelizmente já tem mais de duas horas que a gente tá aqui na praia. Com certeza o comandante vai achar ruim, né, mano? Então é melhor a gente pegar a viatura e meter o pé. O negócio é o seguinte, aquele negócio lá, mano, deu problema. Você acredita? Vagabundo, essa parada de direitos humanos é foda, mano. Não dá pra ir, não, velho. Aqueles vagabundos que de fato são criminosos, a gente matou um monte, entendeu? Matamos um monte, demos um pau naquele que sobreviveu, entendeu? Aí estão querendo processar o DP lá, mano, processar o DP porque a gente agiu covardemente, entendeu? Com os bandidos. Uso excessivo da força. Uso excessivo da força, se eu não usar minha força, eu ia tomar um tiro na lata, entendeu? É isso que ia acontecer. Eu tô doido pra eles me chamarem pra depor, mano, no julgamento. Eu também, mano. Tô doido pra me chamar pra depor, falar bem assim, rapaz, eu vou mostrar as fotos, tá ligado, dos policiais mortos. Vou convidar a família dos policiais que morreram, vou convidar pra depor. Vou falar aí, ó, o que aconteceu aí, ó. Família, filho sem pai, mulher sem o marido agora, entendeu? Por causa desses vagabundos que vocês estão tentando proteger. Rapaz, eu fico de bobeira, velho. Essas paradas de direitos humanos, tinha que ir pra puta e que pariu. Disso que sim, entendeu? Direito humano, né? É, direitos humanos, o cara é bandido, o cara é vacilão, o cara é, entendeu? O cara é ordinário, ele tem que se ferrar, mano. Tem que se ferrar, velho. Tem que apodrecer, tem que morrer, mano. Direito humano é pra... É, humano direito, não pra vagabundo. Pois é, mano. Humanos direitos, pra quem é direito mesmo, entendeu? O cara, agora traficante, mano. Traficante, tá ligado? Traficante, você vai... Até parece, parceiro, até parece. Dependente de mim, velho. Esses caras, você sabe, né, velho. Eu ia colocar uma parede, numa parede assim, ia fuzil... Eita, mano. Deixa eu deixar porquê, né, filho. Eita, mano. Ixa. Isso é o senhor, hein. Meus adeus. Para, eu... Fala abaixo, fala abaixo, mano. Fala abaixo, mano. Essa bichinha aí, mano, foi a menina que eu falei lá do quiosque. Caraca, esse carro é dela. Ô, peraí, 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 peraí. Oba. Tudo bem? Melhor agora. Caraca, carrão, hein. Gostou? Tá cheio da grana, hein. Tá cheio da... Gostei, gostei. Seu namorado fortão não tá aí agora, não, né? Pra poder arrumar briga, não, né? É, ele não está, ele, né? Aquele cara arrumou um problema aquele dia lá, que eu vou te contar. Só porque eu fiquei olhando como... É, mas aquele seu primo... Ah, aquele moleque lá é doido, nem lembra dele não, nem lembra não, porque ele é doido, entendeu? Ele é completamente louco da cabeça. Completamente louco. Mas olha aqui, o negócio é o seguinte, aquele dia lá do quiosque lá, que você estava sozinho lá, que a gente ficou trocando ideia e tal, você falou que ia me mandar mensagem e, tipo, já passou mais de quatro ou cinco dias e você nem um oi você mandou lá, pô. É, mas você sabe que eu tenho namorado, né? Eu sei, mas o que que tem, pô? O que que tem? Ué? Você, se você, se você, se você acha que isso aí fosse problema, você não me passaria seu número? Se você me passou seu número é porque você tem algum interesse, entendeu? E esse interesse aí que eu quero descobrir o que que é. Ai, 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 tá bom, tá bom. Tava, tava com o segundo intenso ainda. Tava? Você tá ainda, não tá não? É. Pode se dizer, pode se dizer que sim, né? Então vamos fazer o seguinte, então. Pra ficar tudo certo, vamos marcar hoje à noite. É, tô trabalhando, mas a gente sabe, né? Vamos marcar hoje à noite, vamos marcar hoje à noite, eu e você, entendeu? A gente faz qualquer coisa aí. Qualquer coisa que você quiser. Tem o quê? Tem pegada. Ah, isso aí, se você quiser tentar ver à noite, entendeu? Porque agora eu não dá pra, eu tô trabalhando, mas... Não, é porque o carro é forte, você tem que ter pegada. Ah, tá, o carro você tá falando. Não, 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 a gente nem vai sair com o seu carro, não. Você quiser ir com ele, entendeu? Lá a gente que se resolve. O negócio é o seguinte, tem como a gente marcar uma coisa pra hoje à noite? Agora, bebê? Então, então eu vou te mandar mensagem então, viu? Tá bom. Ai, deixa eu ver esse negocinho aqui. Nossa, é, uu, uu, uu. Ô, doidão. Ó, eu tô vendo isso aí. Gostou da situação? Isso sim, ó, hein. É, doidão. Tu tá indo ali? Tô indo ainda não, tô indo ainda não. Mas hoje eu acho que vai rolar, hein, velho. Olha lá. Carrão da cor, deve ser rica, mano, deve ser rica. É porque aconteceu o seguinte, ô, Lucas. Aconteceu o seguinte. Eu vim aqui, nessa academia aqui mesmo. Tava aí o meu primo. Eu vim trazer ele aqui. Meu irmão, essa mulher tava malhando, doido. Aí eu olhei e fiquei fitando, né? Eu falei, caraca, doido. Chamativa, né? Aí, o que aconteceu? Chamativa é o primeiro, né? Ela falou que tava precisando de uma ajudinha, mano. Eu falei, nossa, peraí que eu vou ir. Aí na hora que eu ia, mano, o namorado dela apareceu. O namorado dela, tipo, parece um monstro, tá ligado? O cara é fortão, cheio dos anabolizantes. Ah, essas mulheres desse jeito aí só arrumam esses caras, né? É, mano, mas é tudo fachada, tá ligado? Tudo fachada, mano. Aí o cara parece um monstro, veio, mano, não sei o quê, bababá. Eu fui e já deu um choque nele logo, tá ligado? Deu um choque pra ele ficar garoto, caiu no chão todo tremendo. Meti um taser na cara logo, doido. O cara quer bater em policial? Tá ficando doido? Essa parada não é assim, não, filho. Aí beleza, ele caiu no chão, pá, todo sim, fui embora, mano. Fui embora. Aí depois, um dia desse, Ted Snow, um cara mecânico ali, me chamou, tá ligado? Brunão, na verdade. Ele não gosta que eu chamem ele de Ted Snow, porque Ted Snow é o apelido dele de bullying, tá ligado? Brunão, Brunão. Falou o seguinte, vamos no quiosque, mano. Vamos no quiosque que tá tendo lá na praia, que lançou agora. Eu falei, vamos sim. Na hora que eu cheguei lá, essa menina tava lá sozinha, mano, sozinha, sozinha. Aí eu já olhei logo de quino, assim, já deu uma piscadinha, já deu um sorrisinho de lado, né? Aí já sabe, né? Aí ela foi e levantou o copo. Aí eu falei, nossa, peraí, eu fui lá no bar, peguei um copo também, já fui pra brindar com ela. Ela brindou e riu. E saiu andando. Eu falei, beleza. Falei, será que ela quer que eu vou atrás dela ou não? Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei olhando. Aí eu fui atrás dela. Ela falou, ah, pensei que você ia demorar mais. Eu já, porra, eu já tomei uma logo no peito, logo, né? Tá ligado? Uma olhizão. Aí eu falei assim, não, não, eu não sabia se era pra vir ou se não era. Por isso que eu tô chegando agora e tal. Aí ela falou, ah, não, porque desde aquele dia lá, parece que você tá me seguindo. Aí foi rolando conversa, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Foi rolando conversa, parceira. Ela foi, passou o número, eu passei meu número pra ela. Só que passou cinco dias, ela não me mandou nenhum oi. Aí agora eu vi ela aqui de novo aqui. Ela tá aí, ela falou que hoje dá pra marcar alguma coisa, tá ligado? Tô ligado, é o famoso doce, né? Exatamente, o negócio é esse, mano. O negócio é que, tipo assim, ela falou que ela tem namorado. Eu falei, ah, mas se você tem namorado, você me passou o seu número porque você tá com alguma intenção. Aí ela falou, é realmente. Aí vazou, mas hoje ela me manda mensagem, eu acho, mano. Vai lá, né, mano? Vai lá, tipo assim. Claro que eu vou, né, parceiro. Claro que eu vou. Quem tá metendo chip nasceu. Claro que não, né, parceiro. Claro que não. Tem que dar real nesse cara aí pra falar a verdade, tá ligado? Fala bem só, meu irmão, mete o pé, mano. Mete o pé porque, velho, tá ligado? Eu não vou perdoar, não, parceiro. Só vim aqui mesmo pra te dar o conselho. Mete o pé. Fala, vamos fazer isso agora, mano. Vamos fazer isso agora. Entra aí, velho. Entra aí. Fala pra você. Oi. Vou andar a presa já bem direto em cima do predador, meu parceiro. Você acha que vai desperdiçar? É ruim, parceiro. Vamos fazer o seguinte, mano. Sabe aquele... Esse cara que ela tá namorando, ele é conhecido, ele é famoso no Instagram, tá ligado? Ele é o... É, é o... Ele é personal, tá ligado? Ele dá aula de academia, essas paradas. É, metida, metida. É, é Frank... O Instagram dele é Frank Body, tá ligado? Frank Body. Deve ser de Body Builder, tá ligado? Frank Body. Pelas fotos, ele mora ali pra aquela área ali dos... Dos prédios ali, tá ligado? Ele mora em apartamento. Eu vou lá no prédio. Um dia desse, ele postou a foto com a Ferrari, tá ligado? Na frente do prédio. Ixi. Aí eu falei, rapaz, o cara tá cheio de dinheiro, mano. É louco. Postou a foto com a Ferrari. Aí a gente vai lá na frente do prédio lá, a gente pergunta lá e chama ele, tá ligado? Vou mandar real nele agora, mano. Fala aí, meu irmão. Mete o pé do Samuel, velho, porque hoje eu vou sair com ela, entendeu? Eu não vou deixar de sair, não, parceiro. Rapaz, rapaz. Não vai fazer nada, loucão. Dois policial, você acha que o cara vai fazer alguma coisa, parceiro? Ah, eu tenho medo não. O cara tem que ser bem trouxa, mano. O cara tem que ser bem trouxa, mano. Obrigado, pô. Mas beleza, mano. Beleza, vambora. Vamos lá. Rapaz, interfonei ele já, entendeu? Deve tá descendo por aí. É aqui mesmo. É esse prédio aqui mesmo, mano. O cara é cheio. Ele postou foto aqui com a Ferrarizona, mano. Aí, olha ele. Foi só falar, mano. Vamos ver o que ele vai falar. Olha como é que ele anda, ó. Todo se rachando, mano. Todo se rachando. Só porque é patolão, só porque é bodybuilder. É grande, mas não é dois, né? É grande, mas não é dois, não. Aguenta, tira. Você é vagabundo. Aguenta. Vagabundo, rapaz. Você me respeita, doidão. Você tá falando com o policial. Caralho. Com autoridade, hein? Você tá falando com o policial. Tá tentando pegar a mulher dos outros, aí. Tentando pegar a mulher dos outros, não. Eu vou pegar, parceiro. Eu vou pegar. Eu vim aqui, eu vim aqui pra te dar o papo. Olha. Olha o mundo, hein? Olha o mundo, hein? Olha o mundo, hein? Você tem sorte de ser policial. Aí, doidão. O negócio é o seguinte. Eu vim aqui, entendeu? Eu não sou seu amigo, não. Mas eu vim aqui pra... Quem disse que eu quero ser seu amigo, primeiramente? Eu não falei que eu quero ser seu amigo. Eu tô falando que eu não sou seu amigo, não. Então fechou. Acabou, acabou. Fica mais o que você quer. Fala logo o assunto aí. Pois é. Se você deixar eu falar, eu vou falar, entendeu? Você fica falando igual uma menininha, doidão. Igual uma putinha de disquina, entendeu? Fica quieto e deixa eu falar, doidão. Fica quieto e deixa eu falar, doidão. O negócio é o seguinte. Eu vim aqui te avisar, entendeu? Só te avisar. Isso que eu tô falando. Eu não sou seu amigo. Eu vim aqui te avisar que hoje eu vou sair com sua mulher, entendeu? Eu vou pegar ela, parceiro. É o quê? Meu irmão, na moral. Você vai deixar eu falar ou não vai, mano? Eu vim aqui pra te avisar, doidão. Pra você meter o pé dessa mulher, entendeu, mano? Eu não vou abrir mão porque ela é mulher sua, não. Não vou abrir mão porque ela é mulher sua, não. Eu vou pegar ela mesmo. Marquei com ela de sair com ela hoje, entendeu? Se você quiser continuar... Que talarico que é, doidão? Tô te avisando talarico. É, doidão. Se eu fosse talarico, eu nem te avisaria, entendeu? O negócio é que eu tô querendo te mostrar que mulher que ela é, tá ligado? Mete o pé, viado. Porque eu não vou perdoar. Vai, mata ela que eu te prendo, doido. Mata ela que eu te prendo e outra. Esses músculos aí não vai fazer diferença nenhuma dentro da cadeia, não, parceiro. Tá ligado? Nego lá, mete um gilete na sua barriga ali e acabou, parceiro. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, mano. A mulher foi lá, entendeu? Foi lá, falou que quer sair comigo e acabou, mano. Acabou. E com certeza ela tá fazendo isso com você porque você faz pior com ela, entendeu? Você deve ser maior otário com a menina. Deve trair ela virada na desgrama, mano. Deve trair ela. Por isso que ela deve fazer isso com você, entendeu? Não sei, né? Não sei mesmo, não. Tô passando a ideia errada aí, doido. Tô passando a ideia errada não, doido. Eu só tô querendo dizer que hoje eu vou sair com ela. E se você quiser continuar sendo corno, você continua com ela. Pode crer? Otário. Viu aí, né? Viu aí, né, Lucas? Viu, viu. Cara, otário, mano. Eu vim dar o aviso, tô sendo até gente boa, mano. Você avisaria? É. Eu não. Deixava o pau quebrar, né? Deixava o pau quebrar, né? Ai, ai. Vou entregar ali a viatura ali, mano, que já acabou o nosso expediente. Hoje a gente andou pra caramba, doido. É. Na moral. O comandante começa a ligar e achando o taco. O comandante é doido, mano. O comandante é doido. Ele fala às vezes que é pra gente trabalhar mais, aí depois fala que a gente trabalhou demais. Eu falo, ah, velho. Esse cara tá de sacanagem com a minha cara. Só pode, mano. É, pois é. Então, eu vou deixar a viatura ali, pegar a minha parada e vou embora, mano. Esperar a mensagenzinha dela, tá ligado? Demorou, mano. Só vamos. É, se tiver uma amiga aí, mano. Se ela tiver uma amiga, eu te chamo na hora, parceiro. Vou falar com ela. Vou falar com ela. Vou falar com ela, sim. Pode ter certeza, mano. Deixa eu estacionar aqui, mano. Só vamos. Caramba, velho. A menina nem me mandou mensagem, parceiro. Nem me mandou mensagem. Acho que eu vou ligar nela, velho. Deixa eu digitar o número dela aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, tá chamando. Aí. Alô? Oba, oba. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Eu tô bem também. Você nem me ligou, pô. Nem me mandou mensagem. Falou que ia ligar, que hoje a gente ia marcar alguma coisa. Então, eu tô ligando, né? Ah, sim, sim. Deixa eu falar um negócio. Abre a porta da sua casa aí pra mim. Como assim? Abre aqui, pô. Você tá aqui? Peraí. Tá, tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, pô. Ai, grosseria. Opa. Nossa. Oba, tudo bem? Tudo ótimo. Você tava aqui, você tava aqui. Eu nem sabia, pô. Pensei que a gente ia marcar alguma coisa, entendeu? Nossa, que físico, hein? É, tá ligado, né? A gente tem que marcar. Policial, policial tem que ser... Deixa eu passar a mão. Deixa eu passar a mão. Mas vou entrar aí, ó. Entrei, entrei. Vamos ficar aqui fora, não. Entrei, entrei. Nossa, hoje tem passeio. Nossa, eu pensei... Pensei que a gente ia, sei lá, pro restaurante, entendeu? Ou pro... Pro bar, ou pra uma boate. Não sei. Mas você resolveu vir aqui, então, porque eu acho que... Aqui vai ser melhor, né? Eu sou... Sou muito safadinho. Que isso, rapaz? Que isso? Na tora? Na tora, bebê. Na tora? Nossa, então, beleza. Então, faz favor aqui, ó. Eu quero ver uma tora. Que isso? Vem cá, vem cá. Faz favor aqui, faz favor aqui. Chega aqui, chega aqui. Na moral, velho. Na moral, já que você já tá querendo ir pro negócio, chega mais aqui, mano. Na moral, já que você já tá querendo ir pro negócio, chega mais aqui, mano. Na moral, já que você já tá querendo ir pro negócio, chega mais aqui, mano. Don't try to stop me, now. Don't try to stop me.